Mega Príncipe! Dale DJ Joãozinho! A qualidade é nossa, mas a gravação é dele. Assis Produções. Vamos lá, vamos lá! Como é que eu tente, eu não consigo te esquecer. Passa o tempo que passa, você marcou o meu viver. É tão bom te ter de volta, pra me fazer feliz. Mega Príncipe Negro, és tudo o que eu sempre quis. É tão bom te ter de volta, pra me fazer feliz. É tão bom te ter de volta, pra me fazer feliz. Pega Príncipe Negro, só que eu não vou parar. Tiaguinho lá em Blumenau, Santa Catarina. Fichão do Krautana! Pontagem é o papão, de dinheiro de um cão e de alto. São os reis da diversão. Pega Príncipe Negro, só que eu não vou parar. Pega Príncipe Negro, família rouba a cena. Pega Príncipe Negro, Santo Isabel. De dinheiro de um cão e de alto. São os reis da diversão. Pega mais uma, pega mais uma! Pega a galera da força! Oi, 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 oi. Vai, 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 vai. A R15 Larissa Teles, alô meu amigo Pablo, aí Macapá. Bom dia também pra você, meu querido. É Tinho do Cibriano. Vai, 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 compartilha. E compartilha! Quem me alisou nunca amou, nunca amou, ninguém não. Você ouviu, você já viu que é fantástico. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Eu vou curtindo a mixagem que vem voltar. Nosso amigo Marcos, diretamente de Goiânia, também tá na Escuta, abração. Tô na tribo, vai, 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 vai. Família Bacurau, do Maré, de Salão, vou descer. Vem, 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 vem. Ela não entende por que eu fui parar no Du... No Du Minambá. O mestre Joãozinho. Música boa, é com ele, DJ Joãozinho. Dani Doido, é contigo a parada agora. Vai! Dani DJ Joãozinho. Vem daí, DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Te amo, te amo. Chegou meu amigo Aguinaldo. Te amo, te amo. Alô, Nica. Te amo. Alô, Edinho. Quero fazer amor com você. A noite inteira até o amanhecer. Curtindo o som do meu coração. Desejo Alex, Sandinho, quem comanda o campeão. Rafa, até a Elis também. Tá chegando a estreia do Rafa Lanche, lá no Panorama 21. Pode crer, Rafa, filha. Alô, Valdeci. Não, vem dançar nessa batida que é o... Tá bem aí, Valdeci, o link aí, ó. É escrito compartilhar. Aí tu copia o link e bate o fiche. Alô, Valdo. Valdo Costa. Júnior Ferreira. Seu querido Júnior. Já passei o campeão. Ficato, hein. Fernandinho, eu sou o som do fã. Deixa baixinho aí, eu sou no trabalho. Aqui, eu passei. Já vou na sá, mulher. É do Fernandinho, eu sou o som do fã. Bruno, pressão. Mais uma vez, agradecer aí, meus patrocinadores. Sempre, sempre eu tenho que agradecer essa galera que dá o apoio aí pro Joãozinho de fazer essa live. É, galera, aí, ó, que curte o meu trabalho. Muito obrigado mesmo de coração. Cátia Almeida, chegando agora por aqui. Bom dia pra você. Alô, Davidson. Grande abraço. Meu amigo Diego, Diego Tavares, Aguinaldo, Rubi Leine, de Marapani. Valeu. Um abraço, Joãozinho. Gabrielzinho Bendes, Sidney Baia. Galera, curtindo a nossa live. Até meio-dia. Um, mais uma. Um, mais uma. Fique à vontade e compartilha. Vai. Titirari, tirari, dararara, madrugada. Titirari, tirari, dararara, frutu bolada. Titirari, tirari, dararara, madrugada. Robson Boteiro. Titirari, tirari, dararara, madrugada. Diogo Barbosa Comercial Barbosa lá na Barambaia Patrocinador fiel da nossa live Um abraço bolota pra você Alô Alana Toda hora eu só penso em Sanjílio Bocotó O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar Danielzinho O motora das fugas Eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Sinti Oliveira Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde o H de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Alô Gila Campos Eu sou do Tapanã Da galera do pote Daquela moral pros jejunzinho Um abraço pra você A galera do pão Alô Júnior Mecânico Pra gente relembrar os velhos tempos Baioteiro Aquelas fugas dia de segunda-feira Era de um ônibus Era muito firme Era bom demais É Tempo bom que não volta nunca mais Sai a madrugada Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sem mais carinho Não consigo viver Tem mais a distância lá Rafaelzinho Carrara Feliz a vida inteira Galera também da Agro Top Rural Lá em Guarapé Mirim Um abração Valber Silva A nossa chama não pode apagar Gleison Leonel Cheio dos momentos Para ver Cintia Para Júnior Ferreira Max nas marcantes E a da Isidia Um beijo pra vocês Meus amigos Você meu bem Querer E meio tempo E a distância Pode ser fácil E te amarei Te amarei Meu amor Te amo Assis Produções Minha referência E gravações Tu sabes Sem saber Jãozinho A galera também Da JCL Material de Construções Um abraço Um abração aí Jasvaldo Toda a galera da JL Material de Construção Dando aquela moral Valeu mesmo Galera que tá trabalhando aí Dando aquela moral Curtindo a nossa live Bom dia pra todo mundo Nossa live é toda terça E quinta-feira Só música boa Só dessas aqui ó DJ Joãozinho Botando a galera Pra dançar Pra dançar DJ Joãozinho O primeiro e único Do bairro do Guamá DJ Marcelo Show Do Mega Pressão E a fugidinha da UFPA E Marcelo Foi lindo demais Nosso amor Marquinhos da trilha Mas você sumiu Me abandonou Assis Produções Tá gravando? Em meu coração Que só te quer E sinto falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por mim DJ Joãozinho Está fria madrugada Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando onde O nosso amor Não tem fim Com dois segundos Pra te amar Alô meu amigo Celso Me diga onde Como é que tá Pra ser ruim Tranquilo Grande abraço Bom dia Viva meu olhar E o ar E o respiro É o cheiro teu Sonhar Lembra tudo Que a gente viveu E eu te vi Antifortil No meu coração Também No amor Com desejo Paixão Reduzinho Da diretoria Apagaceiros Na rua Jota No Joderlândia Um abraço E amiga Vani Também já tá curtindo A nossa live Pra Leão Lorena Santos Do Leão E o Portilho Do Pareto E Bruminal Alô Paula Farvache Alô Eduardo Almeida Escrevi O meu nome E o teu Uma A Eu marquei Sem perceber Meu coração Que é o nosso GTR na área Galera do rock Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me parece Descobrir Descobrir que ser feliz É ter um amor Fala Gabrielzinho Rio de chuva Nem hoje tá real Na longa bis Vai que nunca segue o rio Amiga Talita Albuquerque Também já tá por aqui É loucardi Para sempre Para sempre Tentar Corregar Corregar Para poder Amigo Aguinaldo Amigo Aguinaldo Tora Galera Marituba É que nunca segue o rio Do nosso amor Para sempre Para sempre Você comigo Você comigo Sem o teu amor Antes de perder Você da minha vista Quero te ver um pouco E sonhar Eduardo Almeida Eduardo Almeida Juntos de amor Eu me liguei para você E te fiz companheira Bruna Sofia Cintia Oliveira Marcia Raio Alô DJ Michael São Luís do Maranhão Alô Maicão Me abanço a mim Hey hey Daisy Me abanço a mim Bruninho Sonic DJ Hudley Só de boa Me abanço a mim DJ Jorãozinho Foi uma surpresa Aconteceu comigo Descima não te fez Lembrar que o meu signo Combinou contigo Antes de perder Você da minha vista Quero te der um pouco E sonhar que eu destino É junto a ti amor Eu me liguei para você E te agradeço Seu parceiro é o amigo DJ Rafael do Guarumã Não queira de chorar um dia Aquele que te ama Alô Felipe Onde tu tá Felipe? No finalzinho Vamos sortear aí a sexta barra Tá bom? Danilo Carvalho Vitóriaçu Maranhão Não, não, não Me abraça Não, eu nada sou Para impedir a sua felicidade Amor Quero te ver sorrindo Eu vou sonhar contigo Abraço Abraço Joãozinho Vai tocar no meu aniversário Da Agrotop Rural E Garapé Miri Tá mandando o Rafael Cartilho Fechar Vamos fechar Vem te bora Alô Nertão Alô Pedro Neto Vem te bora Pega mais essa aí DJ Joãozinho DJ Joãozinho Botando a galera Pra dançar Eu sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Faz tudo Me faz lembrar Toda rapazera também Da JCL Bateriar de construção Esquecer Pra logo fechar essa parceria Patrocinar a nossa live Pode crer Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Matar a saudade Música boa Toda noite Olha quem tá na área Esse você é o meu O fera DJ Bidu Desculpa Meu parceiro e meu amigo O DJ Bidu do Tigrão Do Juru Entra bem Tá na área Abraço Bidu Bom dia garoto Desculpado por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe por você sofrer Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o combate Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amor você Vou passar Vou passar Gabriel Vou passar na sede Pega a nova camisa aí Valeu Hoje na real 2021 Passa por lá Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca Banda ou os brothers Banda ou os brothers A maior referência em melody Bora, 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 bora Bora, bora пер Fortaleza Um abração Nosso parceiro Nossa action Do Ilha Bella Pode crê Valeu Um abraço pra você Mais uma vez De vois Aquele alunzão, aquele salve Nossos patrocinadores oficiais Meu amigo Card, da Sofis Laboratório também Meu amigo Douglas, do Expresso Delivery Xará João Paulo e a Rosalina Do Comercial Três Irmãos, lá na Vila do Patal Melhor cervejaria Lá na Vila do Patal Comercial Três Irmãos Meu amigo Edson Batista, do Comercial Batista também Rosane, Look Fashion E todos meus amigos, lá em Cametá Daniel Camilo, da Sucataria Reciclagem São Camilo, aqui na cremação Lilique Elétrica Alô Lilique Elisandra, Quequel Do Ver o Rio, Diogo Barbosa Do Comercial Barbosa, toda a galera aí na Marombaia Bebê, meu amigo Buchecha e Abele Claro, e o Vitão, sempre do apoio Meu amigo Lula, da Cervejaria MMA, lá na Vila da Barca Estênio Arte Jardim Um abraço pra vocês, todos meus patrocinadores Oficiais, aí valeu E claro, no final da nossa live Eu tô contando aqui quem compartilhou mais Eu vou sortear aí Uma cesta básica No apoio do meu amigo Felipe Tá certo? Vamos mais uma Vou tocar isso aqui Vai ver se a galera lembra dessa aqui Quero ver, quero ver, quero ver Nossa amiga Leandra Almeida Abração, Joãozinho Chegou meu parceiro, meu amigo Caio do Carvalho Do Cismar Alô, Daisy Maxi das Marcantes Alô, Nai, Alô, Nai Baby, você não vai atender os meus desejos agora Se eu te magoei Se eu te magoei, vacilei, te peço por favor não vá Eu quero ver, quero ver se eu te magoei Do Cismar Eu quero ver, quero ver, quero ver no grau. Rava Jato, Alto B. Paulo Cícero, entre a Castela, 14 de abril. E o preço é em conta, bem bacana, bem baixinho. Alô, Judinho Dias. Carla Batista, vem você, um abraço. Vem você, um abraço. Revolução e sucesso. Alô, Aguinaldo Santos. Alô, Jigem Fábio. Meu amigo Raul. Ainda não descobri por que me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre... Já tô com fome já, galera. E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Ainda não entendi nosso amigo Augusto Amorim. Fica à vontade, parceiro. Daiane Salão, assim, né? Daí Santa Catarina. Um abraço. Damiri Souza, você chegando juntinho. Robertinha Leal. Daí Cíntia Leal. Amor 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 Amor. Alô, Lilica. Alô, Lilica. Não, não, irei suportar pela vida passar sem ter você. Se eu amar... O Sérgio também dos atrevidos já vai ter turma. Não, 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 não. Adriano do Rubi. Sofrer. Aí Pará, Gominas. Cadê? Equipe Bob Esponja do Rubi. Esse Brasil tão imenso que você deixou. Xande do Par. Um salve também pra você. Sérgio Silêncio que agora ficou. Henrique. Dona Galera Augusto Correia. Deixar. Valeu, valeu. Toma conta de mim, acalmar, com a esperança de te encontrar Não irei suportar, pela vida passar Tênis Show e Castanhão, abraço meu querido deles Saldanha de Aguagirina também, um abraço Grande Deco, de Boa Vista Marajó Cadê você? Eu estou aqui mas descobri que todo amor que eu sentia por ti Não existe mais Um ovo, oceiro, 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 oceiro Os canibais Os canibais Sente só, sente só, sente só É o do 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 do, do treinamento Sem ter você Se eu me perdi Olha pro lado e não se perdi Já sou o Ceará Sou bem Alô, Ronaldinho Sem ter você E eu Eu sempre relembro Nos dias felizes Danilo do Puit Na bateria Que passamos juntos Grande Danilo, meu amigo Tiago Pressão também lá em Joivine Marcou meu viver Hoje nenhuma, Pressão Hoje nenhuma, Bruno O tempo passou Lorena Santos Do Leão E o Gordinho do Quarenta E o Brunenal Nosso amigo Beto Pop KDC Patrocinador do Assis Produções Me diz como vou te esquecer Dona galera do Pancadão Chacal De Terra Alta Anotei missões Pra sempre vou te amar Jairzinho Todos os bagaceiros da Rua Nova Ah não, da Rua Jota Do Janderrândia Já na live, valeu Vou recordar 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 Alô Sérgio Alô Sérgio Bocotó Nosso gerente Na oficina do lanche Nosso amigo Gil Cuidado do Gabriel Cuidado do Gabriel Feliz aniversário pra você aí Maravilha Alô Cleiton Hoje a noite Hoje a noite eu vou sair Robson 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 da antiga NB Boutique Bob Esponja da Pedreira O Paulo Robson O Paulo Robson Desse Pompeu Você também DJ Handley Manda AR15 Júnior GDK Ainda tá por aí, Júnior? AR15 Daiane Sãozinho também Lá em Santa Catarina Abração Jasivaldo Tá curtindo? Vou mandar essa música aí Pro meu parceiro Meu amigo Paulo Correia Pra você, Paulinho Galera de Vigia Alô, Ives Foi bom te amar Não consigo exigir Beijo seu Do moleque Pulso da Segunda Rua Das noites de amor Eduardo Almeida Muito obrigado Compartilhou Você me deixou DJ Dinamite Também já na área Galera de Joinville Alô, Pablo Assim dói demais Assim dói demais Galado do Zid GDK Nunca pensei que pudesse existir A original Um sentimento top Amigo mochila E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim Alô, José Galera do aplicativo Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Vá, Joãozinho, vai, Joãozinho Toca mais uma, toca mais uma, toca mais uma Um, dois, três Essa aqui eu dou valor Opa Se me deixou Pareci criança pra você Porque chorei Porque chorei Te peço, Kelly Volte pra mim Volte pra mim Te peço, Kelly Volte pra mim Grande raio do Tauá Alô, Diogo Barbosa Alô, Diogo Barbosa É a volta do Joãozinho E a impressão Uma pancada A conveniência do meu parceiro Bruno Pressão E na Guanabara Vão parcar Sem pra saber Pela amor de Deus Vai, Joãozinho Boa nada Alô, Reinaldo Reinaldo do Impressão Você me deixou chorando Quando se foi Nem disse a Deus Você parece criança pra você Porque chorei Porque chorei Te peço, Kelly Volte pra mim Volte pra mim Te peço, Kelly Nosso amigo Paulo Oliveira Volte pra mim Um abraço Volte pra mim Dejeitando Desire de Parcarina Valeu, Tange Olha quem chegou Volte pra mim Meu parceiro e meu amigo J. Leozinho Volte pra mim Alô, Kate E aí, moleque Como é que tá Tudo tranquilo Beijo pra você Aqui do J. Leozinho Essa vai pra quente Aqui, ó I love you Foi o que você falou Pra mim Me pôr 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 Como um pesadelo Me acordei Alô, meu parceiro e meu amigo J. Leozinho Meu anjo Juninho do Ciclone Um abraço Me sonho ruim Ser longe de mim Sei não dar Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chama Meu anjo É sempre assim Os sonhos Vêm Vão Pensar Daqui Descuta o que eu vou te falar O sonho Eu perdi Eu não sei Os detalhes Não sei Jejuí do Curuçal Olha essa Vireta aí, Júlio É DJ Joãozinho No ouro negro Detonando Nesse sonho Ruim É ser longe De mim Sei não dar Niziane Azevedo Abraço Chará DJ Joãozinho Silva também tá na área Lá em Macapá Alô, Chará Alô, DJ Joãozinho O homem que fez essa vinheta pro Joãozinho tá aí curtindo a nossa live Alô, DJ Julinho de Curuçal do Ciclone Alô, DJ Joãozinho No novo ouro negro O som das marcantes Meu anjo Pense Só de sua visão E o meu coração Me chama Alô, DJ Julinho de Curuçal do Ciclone Alô, DJ Julinho de Ciclone Alô, DJ Julinho de Ciclone Leonardo Oliveira mais uma vez Nosso amigo Fernando Ribeiro também lá em Bragança Valeu, 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 galera Coração, onze e trinta e três Já tô brocado Tô brocado Daqui a pouco a gente para a nossa live Vamos até meio-dia Cê já sabe Terça e quinta-feira Tem DJ Joãozinho aqui, ó Vem daí, DJ Joãozinho DJ Joãozinho Botando a gala Confesso, é mágica e emoção Nossos olhos renunciam o coração Fazer com esse embarazão No meu rosto até perde a cor Alô, Valberti Olha, eu tô desconforto Júlio Ferreira É sintoma de amor E aí, bacaco Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre sonhei Lívia Moraes E a Carla Vieira também o abraçou Te encontrei O meu mente é que eu manjo Michele Lombardo Já dá Eu me proíbo Olha a Lívia Minha amiga Lívia Moraes Já tá de folga Lívia Oh, tá aí Sem voce Teve o lockdown pra ti Eu não sei Eu não sei Eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Lívia Moraes Da Resilha Futebol Pelada Alô Genilson Alô, Genilson Alô, Lívia Mica Elétrica E eu Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e a primavera Mas você brincou comigo e com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo e você dizia eu quero Alço e contigo uma vida inteira Galera de Marapani também tá todo mundo aqui Alô, Guilherme! A gente ainda não é paraíso Meus garimpeiros fiéis já na área Médica e o Pelé de Marituba Abraço! Que parecia verdade Eita, Felipe Tudo que me fala Aí tu começa a lembrar, né, digaçada Médica e o parceiro Rodrigo da minha família Paulo VI Sempre firmado com o Joãozinho Toda a galera da Taca do BR Bora firmar esse patrocínio, bora! Mas era torre de papel Por que que me dou? Por que que me dou? Por que que me dou? Se entre nós está tudo acabado Toda a galera da comunidade Nova vida, valeu! Quando me abandonou Flávio Siqueira Já é filho 4.0 Eu te falei que era pra ter cuidado Galera do 40 Promete pro meu coração Que não vou aceitar traição Toda a galera aí Vai sair da ilha da Marambaia Pro nível Sonic Mesmo amando Mundo meu perdão Me faz uma capaz de um milhão Vou cuidar agora da minha vida Quero voar Quero voar Me libertar O nosso amor Deus Não vou mais chorar Nem me lamentar Eu vou ser mais eu Pega, pega, pega mais uma Pega, mais uma Pega, mais uma Alô, Bruno, pressão Música boa É com ele DJ Joãozinho Tá de doido É contigo a parada agora Foi numa noite linda de doar Você Você estava tão só Olhando o mar E a Stephanie Tá curtindo também a nossa live E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Você surgiu em mim Se novo a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível Nosso amigo Augusto Lá no Curu Samba Tem meu abração Augusto Só distância Mas o Adriane Um abraço pra você Estou Foi minha falange do Juru Está todo mundo ali Olha o meu amigo Fábio Eu fico O meu sorriso O meu sorriso Abraço meu amigo Eu sempre me enrolhar Rose, bombons e garota perna Coração de lixo Por toda a vida Vou te amar Inesquecível Inesquecível é Não dá pra entender Por que você se for Joãozinho Volta pra mim Aonde você for Vai lembrar do meu amor Assis Produções Nada vai mudar Escute a música que eu fiz pra você É o amor que vai te convencer E vai tocar No coração Dessa forma Faz esse pix aí Aí o número do Joãozinho Tem a noite Que é laboral, né? Pode fugir Mas sei que vai voltar E ao meu lado Quem quiser ajudar o DJ Vai ligar Tá aí o número aí, ó Amor, vai Só mandar o pix já Eu sei Volta pra mim Alô, Andrézão, meu DJ Alô, meu rei É o rei Essa emoção Amor, volta logo Volta pra mim Volta pra mim Escute a voz Meu coração Amor É o resto do amor E o resto do amor Estadega do Poveiras também Alô, José E forte abraço Alô, Paula Favacho Abraço aqui do Joãozinho Vai É o resto do amor Ao entender Ao entender o coração Minutos para não ter Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Diz aí Te amaria outra vez Pra você nunca duvidar Te amaria outra vez Como um canto no teu olhar DJ Joãozinho DJ Joãozinho Te amaria outra vez Bruno Grumes Sim Você também Atleta e Humildade Tem lá do Tauá Lão, Gabriel Se eu tivesse que te buscar Rubens Patrick Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Manda as cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda madrugada Banda AR15 Disparado o sucesso Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Rubens Alô, Liane Gerraizine de Castanhal Também dá uma aqui abração João Elson Paixão Lava Jato Mil Grau Lá em Guarapéa Sul Alô, Michel Amaral A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga bem Que não dá mais chorando Eu sou Apaixonado por você Vem explicar ao coração Que tu te vas E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir que você ainda se importa Que você sempre Tão na galera do Borussia Futebol, chup A cidade nova 8 Procurando a outra 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 Bruno Rodrigues E você também Desculpa por você Pois sou o único Que me viajar A pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me culpa Por levar essa dor Banda Rister Um tremor de sucesso Só as marcantes Só música boa Joãozinho Tade DJ Joãozinho Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Andar Vou lutar Que estou livre Grita pai Grita, grita, grita E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não vivo mais para o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não vivo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar A ninguém Banda Rister Um tremor Puxa mais uma Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Alô Vitor Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só com os meus amigos Tô na rapaz Também aí Do Barra Alegre E Pati Minas Gerais Alô Silvano Um abraço Quero nos separar de mim Meu parceiro e meu amigo Barral DJ Barral Carol Martins É Carol Tô na rapaz Que te magoava assim Vai e pensa um pouco Pensei mais em mim Porque se eu fosse um garoto Neto Botoro Eu te tratava assim Chá da Cega Se magoasse assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Açaí e pimenta Valeu, 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 galera Nosso amigo pisca DNA de Castanhal Muito obrigado Alô Felipe Opa, até Meio dia, né? Tamo chegando na nossa reta final Já já vou fazer o sorteio De uma cesta básica Pra galera que mais compartilhou Nosso amigo Paulinho Da oficina J. Soares Também um abração Você, toda a família Tenoné, Aloxande Jejãozinho, você tem moral Os bagaceiros da rua Jota do Jaderlândia Muito obrigado, Eduard Meu amigo Maxi Maxi das Marcante Diogo Barbosa, Lomolota O Ender Digital Muito obrigado Agradecer mais uma vez Antes de terminar a nossa live Meu amigo Espelho Da Arte em Jardins Projeto exclusivo Pro seu jardim Patrocinador da nossa live Meu amigo Lula Da cervejaria MMA Da Vila da Barca B.E.B. Meu amigo Bocheche E o Vitor, claro Diogo Barbosa Do Comercial Barbosa E da Barambaia Do Link Elétrica Alô, Lisandra Quequel do Vero Rio Daniel Camilo Da sucataria Reciclagem São Camilo Edson Batista E toda a galera Do Comercial Batista Galera do Paredrão Treme tudo A minha amiga Rosane Look Fashion Toda essa galera Lá em Cametá Deixa eu abraçar também E aí com carinho Meu chará João Paulo É Rosalina Do Comercial Três Irmãos Variedades Lá na Vila do Patal E Augusto Correia Meu amigo Douglas Expresso Delivery Lá em Anideua E meu parceiro Meu amigo Card Aí da Sofis Laboratório E Óticas Muito obrigado Gente de Coração Esses são meus patrocinadores Oficiais Galera que curte Trabalho de Joãozinho E dá aquela moral Todo dia 5 Muito obrigado Mesmo de Coração Você que quiser fazer Parte aí dos patrocinadores Passar aqui ó No meu altidão Tem esse meu altidão Aqui do lado aí ó Bem do ladinho do Joãozinho Aparece minha televisãozinha Meu altidão Aí fica aparecendo Meus patrocinadores Aquela galera Que dá o apoio E dá aquela força Pro Joãozinho Se quiser participar também Aí ó Tem meu zap Aí o meu número DJ Joãozinho Hashtag música boa Pix Aí do DJ Joãozinho Quem quiser dar aquela moral Fica à vontade Vamos tocar essa e mais duas E vamos fazer um sorteio Da cesta básica De quem compartilhou aí Valendo a nossa live Vamos nessa Joãozinho Meu garoto Meu amigo Jean Alô Jeanzinho Grande abraço Grande abraço Chegou no finalzinho Meu amigo Juan Pimentel Também um grande abraço Cleito de Coraci Julio Ferreira Neto da equipe Adidas do Guajará Quando estou sozinho Mesmo sem querer Deu um sinal Deu um sinal Alô David Eu queria envolver Eu vou agradecer Seu nome Alô Tigrão Jorãozinho Jorãozinho Mandou foi meu amigo O meu amigo Paulo Mandou um pix Aí pro Joãozinho Muito obrigado Paulo Te agradeço Muito obrigado Por gostar aí Da nossa amizade Por gostar do nosso trabalho Obrigado mesmo Valeu meu amigo Me dê mais Me dê mais Me dê mais Me dê mais Acabou E o GDK Vai fazer aquele pix Com o Joãozinho Eu parei Pro tudo que passou Júlio Ferreira Também abraçou Saudade Em meu peito É demais Um super fenômeno Midi Biro Mix E o DJ Negão Me faz lembrar Do quanto eu era feliz Seu sorriso Me envolve Me faz chamar Em sonhos E na realidade Adoro ouvir Meu amigo Mirim Tá na área Tá aí, Jean Falou, Mirim É seu super fenômeno E Ana Cristina Um abraço também Pra você, Yana Me faz olir Com o DJ Pirumix E o DJ Negão É seu super fenômeno De garota Vera Maranhão Com o DJ Pirumix E o DJ Negão BAM! BRAM! 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 Meu amigo japonês do Whisky também Alô Japa Do Japa Lanches Whisky Japones gente Rapidinho Deixa eu só fazer um sorteio aqui Esse aparelho aqui Já vai dar meio dia Vou tocar S mais uma E a gente vai embora Meu amigo Felipe Falou, Joãozinho Vou doar duas cestas básicas Tu sorteia nessa terça-feira Tu sorteia nessa terça-feira Uma cesta básica E na próxima quinta-feira Tu sorteia mais uma cesta básica Deixa eu fazer aqui rapidinho Quem foi? Que mais compartilhou aqui? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu apertar aqui Tá indo Um, dois, três Alô Rian Reis Você e toda a galera também Grande abraço Prega na veia Tá chegando aqui o resultado Pera aí Janzinho Meu amigo José O Rato de São Isabel Um abraço Chegou, chegou, chegou Carlos Henrique Alô Carlos Henrique Carlos Henrique Santos Você compartilhou aí Compartilhou 22 vezes Desgraçado Muito obrigado Pode chegar aí No meu zap Carnilho Eu vou pegar aí Teu endereço Ou então tu vem aqui Aqui em casa Pegar tua cesta básica Tá certo? Meu querido Patrocínio do meu parceiro Meu amigo Felipe Muito obrigado Felipão Você e toda a galera aí Do teu setor De bom coração Fez esse sorteio aí Tá bom? O grandeador pode chegar aí No meu PV É esse o número Que tá aí Do meu número do zap É o mesmo do meu pix Tá bom? Pode chegar Ou eu levo pra você Ou então você me buscar Tá bom? Muito obrigado Gente Muito obrigado Meus patrocinadores oficiais Toda essa rapaziada aí Que dá moral Que dá apoio pro Joãozinho Muito obrigado Muito obrigado a galera Que compartilhou a nossa live Terça e quinta-feira A gente se encontra De dez a meio-dia Seu parceiro aqui Ó O Fera Joãozinho E a fera das bacanas Olha a mãe Olha a mãe aí Pacou e nada E toda a equipe garotada De bosqueiro no finalzinho Meu amigo Beto Beto Buchecha Meu cumpade A minha cumpade Sibeli aí Gurizão Vitão Muito obrigado Viu meus amigos E no celular Kenny Pixie Abençoado pro Joãozinho Tô obrigado mesmo de coração É melhor Resistir e não ligar Vai ajudar bastante Seu parceiro aqui Nessa fase que todos os DJs Não tão tocando Não tem como ganhar real De saudade Vira Os DJs tão vivendo de doação Vou te contar Aonde a gente chega Com amor É isso aí Pra quem tem amigos de verdade Dando aquele apoio pro DJ Tô obrigado mesmo de coração Estou Se livir com outra Gente no finalzinho da live O Assis Produções Vai tá liberando o link É só adicionar aí ó Assis Produções Aí no Face Ou então chamar ele no Zap Tá certo? Assis Produções gravou aí nossa live Só chamar ele Anjos do Melody Essa e mais uma a gente vai embora Tchau, tchau gente Fica com Deus E uma boa tarde Uma última terça-feira A gente volta Quinta-feira Dez da manhã Hashtag música boa O mestre Joãozinho Eu consigo acostumar A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Existir no lugar Olha o meu amigo Ira Toda a galera do Sporting também Quinta-feira eu vou fazer uma sequência Só daquelas velha guarda Tecnobrega valendo Tá certo? Os meus amigos do Sporting Que curte aí Geovane Fez aquele pixie maravilhoso também Obrigado meu parceiro Você é meu amigo Obrigado mesmo Todos os meus patrocinadores De Lilica Eletra Que a você também Valeu gente Tchau, tchau Fica com Deus Eu vou buçar Meio dia Vou deixar a minha última Tá certo? Muito obrigado Fui, fui Dale DJ Joãozinho Atende mestre O mestre Joãozinho Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou Estou Aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei Foi sem querer Me diga se a linda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Valeu gente Essa aqui é a nossa última A trilha de filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Poderão afogar Nosso amor Foi você Ardente fogo da paixão É, tem que ter o fixe do produtor Assis aí O homem que grava os CDs também Ele que libera o link do CD Sem você Boa gente Vou lembrar também aí Do Assis Produções Sem nada Vai ter que dar Seu pra mim Nasce pra você Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Ouuu Feira Joãozinho E a feira das marcantes DJ Joãozinho O mestre Essa é mais uma gravação ao vivo Com a marca Assis Produções E a feira das marcantes E a feira das marcantes E a feira das marcantes